Nictar Benedito, o artista moçambicano da cidade de Esmoio, um exemplo vivo de superação, coragem e criatividade artística, através das telas que pinta com os dedos dos pés, diz que a Covid-19 foi o maior obstáculo que teve de atravessar e que lhe inspirou a pintar o choro do mundo. Aquilo que o mundo chorava é isso que ocultou lá nos quadros. Em entrevista à Força América, o artista destaca que a falta de informação sobre a pandemia gerou pânico no início. E mais tarde, com o confinamento, muitos casamentos prematuros, dois dramas retratados nas suas telas. No início da corona, as pessoas lá no fundo, lá no mato, não entendiam o que é a corona. Tentavam que aquelas mortes fossem uma coisa, uma magia negra. Então, eu pensei que elas giraram as costas e foram-se embora. Ficaram todas as crianças e foram-se embora. Mas eu acho que não se foi. Uma moçambicana, ela acorda de manhã, ela segura o pote com a tristeza na cara. A tristeza dela é porque ela casou cedo e ela tem que arra a vida como uma coisa grande para ela. Sem poder expor, durante a pandemia, o artista de 37 anos diz que tem vendido quadro a seus amigos. Mas o valor nem sempre cobra as suas necessidades mais básicas. Para mim, a arte não é dinheiro. Para mim, a arte é fazer com que as pessoas se olhem com uma visão diferente. Contudo, mantém por realizar um dos seus maiores sonhos, criar uma escola de arte, onde possa juntar várias crianças, com ou sem deficiência, para que o seu legado seja lembrado entre gerações. O que eu gostaria de dizer era juntar todas as crianças, que nem deficientes, não deficientes, todos juntos, para crescer todos unidos na arte.